No dia seguinte à convenção do Democratas, a convenção estadual do Democratas, onde Rosalba Ciarline foi preterida no projeto dela de ser candidata à reeleição, o vice-governador Robson Faria emitiu uma nota de solidariedade à chefe do Executivo Estadual. Poucas pessoas entenderam ou compreenderam o que havia por trás, qual era o objetivo de Robson Faria em se solidarizar com Rosalba Ciarline e lamentar a falta de um processo legitimamente democrático na convenção estadual do Democratas. Aliás, de fato, o vice-governador Robson Faria surpreendeu. Afinal, Robson Faria, até semana passada, ele tecia duras críticas à governadora Rosalba Ciarline. Robson está rompido com a chefe do Executivo Estadual há mais de três anos. Ele foi vice, ele é vice-governador de Rosalba Ciarline, mas romperam com menos de seis meses de administração. De repente, com a governadora literalmente fora do baralho das candidaturas ao pleito deste ano, Robson Faria emite uma nota pública, se solidariza com ela e lamenta o fato dela ter sido preterida pelo partido, pelo Democratas, presidido pelo senador José Agrippino Maia. Trazendo à tona agora a nota de solidariedade de Robson Faria, nós não deveríamos nos surpreender. Robson é candidato, é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSD. Rosalba Ciarline é governadora do Estado, uma das grandes líderes políticas da cidade de Mossoró, da região de Mossoró e, portanto, independente do alto índice de desaprovação da gestão Rosalba Ciarline. Independente de Rosalba ter sido preterida pelo Democratas, ela permanece sendo uma líder política e tem, sim, seu colégio eleitoral, seus votos. O que Robson Faria fez com aquela nota de solidariedade foi já focar nos votos de Rosalba Ciarline. Nos votos, nas intenções daquelas pessoas que são lideradas de Rosalba Ciarline e agora ficaram, teoricamente, sem um pré-candidato, já que a chefe do executivo não será candidata à reeleição. Robson Faria se solidarizar com a chefe do executivo estadual é, na verdade, uma intenção não apenas do cidadão Robson, mas, principalmente, do pré-candidato Robson Faria, que está de olho nos votos que seriam dirigidos para Rosalba Ciarline. A grande incógnita, nesse momento, é porque, em política, a transferência de votos é algo extremamente complicado e difícil. Não quer dizer que a solidariedade de Robson Faria, a governadora Rosalba, praticamente ou diretamente levará os votos de Rosalba, o que seriam da pré-candidata Rosalba para Robson Faria. Aí, são outros 500. O caminho é muito mais tortuoso. Esse colégio eleitoral de Rosalba Ciarline, que votaria, ou que é liderado da chefe do executivo estadual, esse colégio eleitoral, ele ainda está flutuante. As pesquisas ainda não trazem decisivamente para onde eles migrarão. Pretendentes a esses votos não faltam. Inclusive, o próprio vice-governador Robson Faria, que depois do rompimento, depois das críticas, agora é solidário a Rosalba Ciarline.